Atenção, agora vamos voltar a falar sobre o caso da bebê que foi, né, o pessoal usa a palavra sequestrada, mas na verdade o pessoal, a expressão criminal é raptada, né, de um hospital lá em Minas Gerais. Aqui comigo via internet está o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jander Costa. Inspetor, muito boa tarde, obrigado por falar com a gente. De que forma que a Polícia Rodoviária Federal participou da localização desse carro e dessa médica? Boa tarde, Lóris, boa tarde a todos. Nós tivemos a informação por uma testemunha sobre um veículo vermelho que foi o que levou essa criança após o cometimento do crime. Após essa informação, nós realizamos buscas nos nossos sistemas de inteligência, onde foi identificado o veículo, a sua placa e, por consequência, o endereço desse veículo, que tinha como destino a cidade de Itumbiara. Então, nesse momento, nós compartilhamos a informação com a Polícia Civil, já em Itumbiara, onde foi possível fazer diligências até esse local e, assim, conseguir recuperar e resgatar essa criança. E, infelizmente, foi subtraída na madrugada de hoje por essa médica. Agora, pelas informações que vocês têm, ela mora nessa casa, ela seria moradora dessa casa lá em Itumbiara. O que vocês têm a respeito desse caso? Até o momento, as informações são exatamente essas. O endereço confere com a placa do veículo, confere com a proprietária, o endereço em Itumbiara, com o nome da pessoa. Só que, chegando, após a polícia chegar ao local, foi encontrada apenas a criança. Uma criança com poucas horas de vida nesse endereço, sendo que a suspeita foi encontrada momentos depois, após termos informado, o compartilhamento dessas informações com as demais polícias, feita a busca e a sua localização para, em seguida, ser presa. A criança estava sozinha na casa? A informação que nós tivemos é que essa suspeita, ao perceber o barulho que estava em volta da casa dela, ela conseguiu fugir, deixando apenas a criança na casa. Ela foi presa, então, fora da casa dela? Presa fora da casa dela. Agora, a gente viu ali, com as fotos, as imagens, que mostram roupas de bebês do porta-malas do carro, então, ela nem tinha descarregado o carro ainda, assim que chegou de Uberlândia. Ela foi flagrada por nossas câmeras de inteligência ao longo da rodovia na madrugada de hoje. Então, provavelmente, ela chegou em Tumbiara e não teve tempo ainda de se desvencilhar de todos esses pertences ou de levar para dentro da sua própria casa. Então, conheça toda a situação. Uma pessoa, e aí fica o nosso apelo às pessoas que verem algo de errado, que foi exatamente isso que propiciou que a PRF tivesse condição de identificar o carro. Ou seja, alguém identificou o carro, que entrou em contato com a PRF, nós monitoramos via sistemas de inteligência, identificamos o carro, o veículo, e foi possível, assim, então, resgatar essa criança ainda nas primeiras horas da sua vida e, possivelmente, agora já está sendo devolvida aos pais. Pelas imagens registradas pelas câmeras através de vocês aí, ela estava sozinha no carro, só ela e a criança, ou tinha mais alguém com ela, algum adulto com ela? Pelas imagens que nós temos, não é possível perceber se ela tem a participação de outra pessoa. Ao que tudo leva a crer, é que essa suspeita, estava somente essa suspeita praticando esse crime e conduzindo a criança. Então, isso aí, gente, a informação de que ela passou, né? Porque hoje, explica como é que funciona, essas câmeras, elas monitoram placas de veículos e tem várias rodovias já com essas câmeras, né, inspetor? Felizmente, o sistema de segurança pública do país, hoje, ele já possui mecanismos suficientes para a gente poder coibir vários tipos de crimes, né? Inclusive, foi possível identificar esse carro e resolver essa situação exatamente pela melhoria tecnológica que a PRF hoje tem, bem como o compartilhamento com as demais polícias. Tudo isso favorece para que nós tenhamos uma segurança pública de qualidade e entregar à sociedade algo que a gente precisa fazer, que é sempre fazer uma polícia, uma segurança pública de qualidade para todo mundo. Tá aí, eu agradeço o inspetor Jander, da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado aqui por falar com a gente, né? Parabéns pelo trabalho, a gente continua acompanhando esse caso. Boa tarde, inspetor. Por nada, boa tarde, sucesso a todos vocês. Muito obrigado aí, né? Então, só lembrando para você que está ligando a TV agora, essa médica, usando um crachá da Universidade Federal de Uberlândia, ela entrou no hospital de clínicas lá de Uberlândia, desse jeito aí, ó, utilizando uma máscara, uma sacola, uma mochila amarela nas costas, touca e tudo mais, ela chegou, entrou no hospital, utilizando o crachá do hospital, foi até o local onde a mãe estava com a criança que tinha nascido há poucas horas, né? Ali simulou que era a pediatra responsável e tudo mais, né? Chegou a conversar com a mãe sobre a questão de amamentação. Aí, ó, essa é a médica, essa é a médica, né? São imagens de redes sociais dessa médica, ela que se apresenta, inclusive, como professora da Universidade Estadual de Goiás. Estamos checando junto ao EG pra saber se ela tem vínculo ou não, mas ela, inclusive, divulgou na página dela de que ela teria passado num concurso como professora efetiva também da Universidade Federal lá de Uberlândia. Essa é a médica, ela tem registro ativo tanto em Goiás quanto também lá em Minas Gerais. Essa aí, né, então essa é a mulher que foi presa em Itumbiara, região sul de Goiás. E Itumbiara fica a cerca de 140 quilômetros ali de Uberlândia, que é próxima à divisa de Goiás com Minas Gerais. Então, ela teria, né, retirado essa criança lá do hospital e foi para Itumbiara. Tanto é que as informações da Polícia Rodoviária Federal dão conta de que o veículo, né, foi flagrado passando durante a madrugada pela divisa ali de Goiás com Minas Gerais e ela foi localizada e presa também pela polícia. Então, quando os policiais chegaram na casa dela, como o inspetor Joana contou agora pra gente, né, ela saiu da casa, deixou a criança sozinha, tanto é que dentro do carro, no porta-malas do carro, estavam ali bolsas, né, e também roupinhas. Pelo que a gente viu ali, olha aí, são roupinhas, aparentemente até com etiquetas ainda. Ou seja, tudo foi premeditado por ela para levar essa criança, né. Então, não se sabe se o objetivo era repassar essa criança pra alguém, vender essa criança ou talvez, né, ficar com a criança. Não se sabe ainda qual era, né. Agora, o que chama a atenção, o que chama a atenção é que ela conseguiu convencer os funcionários de que ela era funcionária ali do hospital. Agora, a gente tá aguardando um posicionamento ainda da polícia pra saber se esse crachá que ela usava e usou para entrar no hospital é um crachá falso, não é falso, certo? É, pela imagem dá pra ver que ela entrou ali, olha aí, na companhia de um funcionário lá do hospital. Ela entrou no hospital com a mochila e nas costas, ao lado de um funcionário com roupa ali da maternidade também desse Hospital Federal de Uberlândia. Daqui a pouco tem mais informação a respeito desse assunto aqui no Balanço Geral nesta quarta-feira. Énso, é aqui?